Eu vou desfilar pra vocês esse vestido da marca da Escalon. Ele é confeccionado em viscose, com uma estampa floral e fundo branco. Você pode jogar ele assim com um cintinho, porque ele tem uma modelagem cortada em A, ele é levemente mais largo, mais amplo na parte de baixo. Ou você pode usar ele sem cintinho. Pra quem prefere uma modelagem mais solta no corpo, que não marque mais leve, você pode usar sem o cintinho. E aqui na parte de baixo ele tem um detalhe da toma, ó. E depois ele tem duas camadas de babado. Isso dá um excelente caimento ao corpo, ele é leve, ele tem um caimento super interessante. E nas costas ela tem um detalhe vazado nas costas, que veste super bem. Você consegue usar ele com um sutiã e ainda dá esse detalhe vazado nas costas. Você também pode usar ele, seja com um salto alto, pra alguma ocasião mais especial, com os acessórios mais glamouroso. E também pode jogar com uma rasteirinha pro seu dia a dia.